Olha, respondendo as perguntas dos seguidores, esse é o momento que eu tiro para poder responder as perguntas específicas ao personagem, a minha pessoa, as coisas que acontecem aqui no canal, certo? Então eu primeiro peço a você que compartilhe o vídeo, que se inscreva, que curta, porque você sabe, Confuso sempre tem uma maldição para você, que não segue, que não compartilha, que não faz nada disso, ou faz como aquele pessoal diz, o triplo A, o triplo que consegue e compartilha, aquela coisa que você já sabe. Então eu vou me pôr aqui diretamente a responder essas perguntas que me fizeram e a produção separou, ou seja, a produção de uma pessoa só, correto? Mas é uma produção, uma pessoa que se preocupa, que separa as perguntas, separa o que é exposto, quer fazer uma dica, e faz uma série de, como eu diria para você, questionamentos para que o Confuso faça esse trabalho que eu estou fazendo. Eu comecei há pouco tempo com o Confuso, logo, logo vai ter a Negra Braga, que é o talk show da Negra Braga, eu já fazia o Pai Candinho, que também está no canal, que está na plataforma, Confuso está invadindo, é tudo, não é? Isso que é importante. Então vamos para a primeira pergunta. Confuso, adoro seu personagem, me divirto muito com seus conselhos loucos. É verdade, é totalmente louco. Foi difícil criar este personagem? Sou Matheus de Salvador, Bahia. Bem, Matheus, não foi difícil, mas eu diria para você que é uma questão, foi um primeiro um indício de desespero, diria, né? Porque sem dinheiro, complicado, com problemas junto ao INSS, então eu acabei mergulhando, quase ficando depressivo e tive a grande ideia de fazer um guru, alguém que aconselhasse de uma forma louca, uma forma destrambelhada, que de uma certa forma tivesse um leve toque de sabedoria dentro do seu conselho os loucos. E é isso que eu faço, né? Eu sempre fui de aconselhar as pessoas, sempre fui de fazer com que as pessoas se sentissem melhor, sempre fui carismático com as pessoas, então isso foi fácil de criar, mas foi num ato de desespero, não que as coisas tenham melhorado, ao contrário, né? Enquanto não sou monetizado, não ganho nenhum dinheiro com o Instagram, nem no TikTok, nem nas outras plataformas, então a gente vai tentando e vai mergulhando, mas isso me fez bem e esse contato com vocês me fez melhorar e cada dia eu vou melhorando mais, né? Eu engordei bastante e agora estou voltando a emagrecer, me cuidando mais, tudo por causa do confuso, dessa ideia de confuso, dessa ideia de promover entretenimento, alegria e ao mesmo tempo, um pouquinho de conselho dentro das respostas, correto? Então vamos à segunda pergunta. Guru das loucuras. Gostei disso. Você pretende fazer live para conversar com a gente ao vivo? Elias do Rio de Janeiro. Bem Elias, eu pretendo sim, eu fiz até uma live ontem, mas deu um monte de erro porque eu não tenho a câmera do computador, eu uso o celular. Esse celular que eu estou gravando é o celular do meu primo, é um iPhone antigo para que essa imagem fique melhor, claro, para parecer minha lindeza, essa beleza, essa culto maravilhosa que o Guru tem devido aos cremes e cremes que ele usa. Então, eu fiz a live, mas deu um erro com essa coisa. Eu acho que era o programa, então agora a gente trocou o programa porque a gente usa o celular para gravar como se fosse a câmera, via internet. Então, eu acho que vai dar certo dessa vez. Eu tentei fazer três vezes, deu erro, aí deu erro de beat, essas coisas todas que dão, que faz parte. Então, vamos para a terceira pergunta. Curto demais os vídeos do Confúcio e já te sigo em todas as plataformas. Que bom, continue seguindo. Você também que não segue, siga lá no TikTok, no Instagram, no Kawaii, no Facebook, no Pinterest. O Confúcio está em duro outro lugar. E principalmente siga aqui. Eu estou aqui. Você já ganha alguma coisa com o Confúcio? Não, infelizmente não. Ainda estou correndo da monetização, correndo atrás da monetização do YouTube. O TikTok eu monetizei, mas depende da quantidade que os vídeos sejam compartilhados e eles ganhem mais views para poder ganhar algum dinheiro. No Kawaii, eu não sou monetizado. No Pinterest, eu não recebo nada por anúncio. E no Instagram, eu não tenho nenhuma publish. Então, se você está aí me vendo e precisa de uma publish do Confúcio, estou aí. Eu fiz até uma entrada para poder fazer uma propaganda do Caifú, né? E acabou que eu não sei ainda o que é que deu. Então, vamos lá para a quarta pergunta. Olha o Confúcio. O Confúcio já devia ter muitas e muitas visualizações. Eu te adoro. Lucas de Alagoas. É, Lucas, muito obrigado, né? Eu sei, você deve estar gostando muito do Confúcio. Tomara que o Confúcio ganhe muitas e muitas visualizações, né? Eu estou caminhando, tentando, buscando o meu espaço, não é? E dessa forma eu vou aconselhando, brincando, tentando, fazendo alegria e tentando fazer da melhor forma possível, não é? Mas a pergunta dele é... A pergunta é, suas respostas vêm da sua cabeça mesmo? Dessa cabeça louca, vem sim. Eu crio... Na hora que eu pego as perguntas, eu crio três tipos de respostas, né? E depois eu mexo com as três respostas e encontro aquela melhor resposta para poder dar para o seguidor. Para que ele fique contente e, ao mesmo tempo, mantenha a característica do Confúcio e mantenha o jeito do Confúcio ser, que é isso que é que conta, não é? Esse jeito louco do Confúcio ser e de responder de forma leve, com um pouquinho de sabedoria, mas totalmente absurdo. Com metáfora, com coisas loucas. Sim, vem aqui dessa cachola louca. Não é à toa que eu escrevo. Eu escrevi um romance e escrevi uma fantasia épica, então dá para perceber o quanto eu sou louco. Vamos para a última pergunta. Eu sempre seleciono cinco perguntas para esse quadro aqui, respondendo perguntas dos seguidores. Então, vamos lá. Salve, Guru Confúcio. Adorei o personagem louco e meio sábio. É verdade. Vejo que ele vem mudando e melhorando em tudo. Pretende mudar mais alguma coisa? Ah, sim. No início, quando eu criei o Confúcio, eu estava um pouco inibido. Ainda estava inseguro com o personagem. E foi aos poucos, né? Isso aqui não existia para colocar em cima. Depois de ver a novela, novamente um capítulo do Caminho das Índias, foi que eu coloquei isto por cima. Melhorei um pouco, coloquei óculos escuros para as maldições e para algumas perguntas. E fiz mais o quê? Ah, criei o jargão qual é? Mantive o Guru Confúcio Sábio Confúcio diz. Criei outro jargão que fala das maldições. As maldições nada sem do Confúcio. O Sábio Mais Bad Boy do Himalaia. Aí fui criando o Bad Boy Mais Sinistro do Himalaia. Do Himalaia. E no final de alguns vídeos eu estou colocando o Sábio Mais Bad Boy do Himalaia. Como, desculpa. O Sábio, não, o Bad Boy Mais Sinistro e Vingador do Himalaia. Para vingar a pessoa que sofreu aquela maldição direcionada àquelas pessoas que fazem isso. Então, em suma, povo, é isso. Obrigado pelas perguntas. Ó, tinha aqui um farelo. Eu acho que é farelo, não. Eu acho que era um cutão, né? Cutão como os cantos antigos chamavam, não é isso? Então, eu quero agradecer a presença de você que está aqui até agora nesse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva, acione o sininho, né? Aquele para poder ficar notificando a você dos vídeos do Confúcio. Eu vou continuar colocando aqui o produto, mesmo que ainda não esteja ganhando dinheiro. Correto? Então, uma boa sorte para você. Tudo de bom sempre. O Confúcio deseja o melhor para você. Mas lembre-se, se você não me seguir, a maldição vai te achar. Confúcio sabe. Confúcio diz. O Bad Boy mais sinistro do Himalaia. O Bad Boy mais sinistro do Himalaia.